Música Oi João Música Música Não tô na minha filha. Entendeu? Você inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você não há de ser outro dia, eu pergunto a você onde vai se esconder na enorme euforia. Meu Deus. Meu Deus. E a gente se amando sem parar Quando chegar o momento É o seu sofrimento Vou comprar com juros, juro Todo esse amor que eu me desci Que desci samba no esporte Você inventou a tristeza Agora tem a firmeza de desinventar Eu vou fazer um ritmo agora Você vai pra cá e é dobrado Cada lágrima rolada Esse meu canal Apesar de você Amanhã há de ser Outro dia Dani, tá? Você vai pra dar uma vez Vai pra te endurecer Mas você não queria Já não sei o que chegou agora Ele tava assim, ó Sabe aquele tipo de pedido? Chocado Eu também preciso aparecer aqui Tchau 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 Tchau